Olá, sou o professor Arthur, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Agora nós vamos completar a equação do segundo grau. A equação do segundo grau completa agora, tem os três coeficientes, bonitinhos. Vamos começar um pouquinho da história da equação do segundo grau. Então, há indícios de registro da equação do segundo grau há mais de dois mil anos antes de Cristo. Essa tábua aqui é da Babilônia de 1700 antes de Cristo. Uma tábua de barro cozido, eles entalhavam, não tinha nem papel, olha a dificuldade que eles passavam. As equações que eles resolviam eram desses tipos aqui, já naquela época. As equações na história da matemática, a contribuição dos árabes e dos hindus. Os hindus e os árabes foram de extrema importância para a divulgação da matemática no mundo. Esse sistema que nós usamos, que tem os números de 0 a 9, foram os hindus que criaram. E os árabes divulgaram. Os árabes observaram que esse sistema que os hindus criaram era o melhor. Os árabes se interessaram muito porque eles são muito bons no comércio. São muito bons negociantes. Isso aqui é uma imagem que ilustra um comércio, um comércio árabe, no Bazar de Argel, na cidade de Argélia. Certo? Entre os famosos matemáticos árabes, destaca-se Al-Kwarizm, que no século VII traduziu para o árabe o sistema de numeração hindu. As palavras algorismo ou algoritmo são derivadas do seu nome. Algoritmo é uma sequência de regras. Você faz umas regras passo a passo para resolver um problema. Por exemplo, a conta de dividir é um algoritmo. Nós colocamos a chave, desce o zero, junta com o número. Isso é algoritmo. Essa palavra algoritmo foi levada para a parte de computação. Então, nós criamos um programa, um algoritmo do linguagem de programação no computador. E é interessante destacar que a civilização da Índia, os hindus, eles têm uma facilidade muito grande em matemática. Geralmente, quem tem facilidade em matemática tem facilidade em linguagem de programação. Então, tem muitos programas que a gente acha em linguagem de programação que foram indianos que desenvolveram. Esse aqui é um selo em homenagem ao alcoarismo, que é o matemático que ajudou, o matemático árabe que ajudou a divulgar. Não só a divulgar, ele também ajudou muito na parte de resolução de equações do segundo grau. Agora, como resolveram uma equação de segundo grau completa? Já foi a parte de introdução, teve a história, né? Nós vimos que faz tempo que a humanidade vem desenvolvendo esse conteúdo. Então, tem três jeitos de resolver. Que é pela fórmula de Bhaskara, que é o que nós vamos aprender. Pela soma e produto, que é matéria mais para frente. Pela fatoração, que é um pouco limitada. Ela se limita mais para trinômios quadrados perfeitos. Então, nós vamos focar mais na fórmula de Bhaskara. Então, aqui a equação de segundo grau completa. Certo? Com os coeficientes b e c. A fórmula de Bhaskara é essa. Então, o primeiro momento. Mas só tem letra? O que é esse triângulo? Calma que vocês vão ver que é tranquilo. E, por experiência, a maioria dos alunos gostam de resolver a equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Certo? Aqui é só substituir os valores. Então, por exemplo, o b vai estar um número. No lugar do b, coloca o número. O a também vai ser um número. No lugar do a, coloca o número. E esse delta também tem uma formulinha para ele. Esse delta é b elevado ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Esse triângulo aqui chama delta. É uma letra do alfabeto grego. Aí, depois que nós encontrarmos o valor de delta, né? A primeira coisa que a gente faz é encontrar o valor de delta e substituir aqui. Certo? Agora, vamos para a parte prática, né? Com o número. Aqui, vamos resolver essa equação aqui completa pela fórmula de Bhaskara. Ó, vamos separar os coeficientes a, b e c. Aqui, antes do x², não tem nada, coloca o número 1. Sempre que não tem nada antes de uma letra, coloca o número 1. Então, aqui o a vai ser igual a 1. Certo? O a sempre antes do x². O b vai ser o 3. E o c vai ser menos 10. Observe o seguinte. E o sinal veio junto. O c não é 10. O c é menos 10. O sinal vem junto. Agora, vamos substituir no delta. Primeira coisa que a gente faz, substituir no delta. Tá? Aqui a fórmula de Bhaskara. Isso aqui a gente guarda de tanto fazer exercício. Não precisa pegar um de A, eu quero decorar isso aqui, não. Você vai fazendo exercício, quando você vê, você já está sabendo. Então, eu vou substituir. Aqui, no lugar do b, vou colocar 3. No lugar do b, eu substituir por 3. Esse menos 4 é da fórmula, nunca muda esse menos 4. No lugar do a, coloquei o 1. E no lugar do c, no s aqui, coloquei o menos 10. Observa que o menos 10, eu coloquei entre parênteses, porque ele é um número negativo. Então, sempre for um número negativo, tiveram uma continha de vezes aqui, tem que colocar entre parênteses. Vamos resolver aqui. Esse 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Fiz aqui. Menos 4 vezes 1, menos 4. Sinais diferentes, dá menos. Esse 1 tem sinal positivo. Copiei o menos 10. Agora, vamos fazer. Menos 4 vezes menos 10. Sinais iguais, dá mais. Então, mais 40. 4 vezes 10, 40. Vou deixar um tempinho para vocês darem uma olhada, dar uma digerida. Agora, é só terminar. 9 mais 40, 49. Agora, eu tenho delta. Eu tenho A, B e C. Agora, substituo na fórmula de Bhaskara. Extrai a raiz de delta. Delta é 49. Então, a raiz de 49 é 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Agora, vamos substituir tudo que eu tenho na fórmula de Bhaskara. No lugar do B, coloco 3. Coloquei o 3 aqui. Esse menos é da fórmula. Mais ou menos. Raiz de delta, eu sei que é 7. No lugar do A, coloco 1. 2 vezes 1. Vamos resolver esse 2 vezes 1 aqui embaixo. 2 vezes 1, 2. Está quase terminando. Eu vou separar em um x'. Coloquei esse risquinho aqui, essas aspasinhas aqui. x'. E duas aspasinhas, x'. Aqui, peguei com 7 positivo e aqui com 7 negativo. Não é mais ou menos 7? Então, eu fiz o primeiro com 7 positivo e o outro com 7 negativo. Agora, é só resolver essas contas. Estou devendo 3. Depositei 7. Como eu depositei mais do que eu tenho, vou ter um saldo positivo de 4. Devia 3. Paguei 7. ou o saldo positivo de 4. Então, vai ficar aqui. 4 dividido por 2. Vai dar 2. Agora, eu tenho duas dívidas. Eu estou devendo 3. E gastei 7. Minha dívida vai aumentar, não é? Se eu já devia 3. Gastei 7. Eu vou dever 10. Menos 10 dividido por 2. Agora, é outra regra de sinal. Sinais diferentes. Mais, menos com mais, dá menos. 10 dividido por 2, menos 5. Então, conjunto de solução. Menos 5 e 2. Do item A. Uma observação. Quando o Δ for positivo, a equação terá duas raízes reais distintas, diferentes. Então, toda vez que o Δ for positivo, vai ter duas equações, duas respostas diferentes. Essa daqui, B. Não tem nada antes do x². Coloca 1. Então, vou separar. O A é 1. O B é menos 6. E o C é 9. Vamos substituir aqui na fórmula do Δ. No lugar do B, coloco o menos 6. Como ele é negativo? Dentro do parênteses. O menos 4 da fórmula nunca muda. O A. No lugar do A, coloco 1. No lugar do C, coloco 9. Ó. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Aí, vezes 9. Menos 4 vezes 9, menos 36. 36 menos 36 dá 0. Agora, o Δ é 0. A esquadrada de 0 dá 0, né? Porque 0 vezes 0 é 0. Agora, vamos substituir tudo isso aqui na fórmula de Bhaskara. Como o B é negativo, coloco o menos aqui, menos 6. Menos da fórmula e o menos 6 do B. mais ou menos 0, e no lugar do A, coloca 1. Agora, eu vou fazer a regra de sinal. Esse menos com aqui fora, com o menos de dentro, menos com menos, dá mais. Regra de sinal da conta de vezes. Mais ou menos 0, copia. 2 vezes 1, dá 2. Vamos fazer x' com mais 0 e x'' com menos 0. 6 mais 0, dá 6, dividido por 2. 6 dividido por 2, dá 3. 6 menos 0, dá 6. 6 dividido por 2, dá 3. Perceberam que vai dar a mesma coisa? Eu fiz só para vocês verem que vai dar o mesmo. Quando o Δ for 0, não precisa fazer x' e x''. Só faz uma vez. Vai dar uma resposta só. Então, a solução é 3. Quando o Δ for igual a 0, a equação terá apenas uma raiz. Certo? A aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Bons estudos. Não esqueçam de fazer todas as atividades. Fiquem com Deus.